No vídeo de hoje eu quero mostrar para você de maneira clara e ilustrativa qual a diferença entre se comer demais de alimentos corretos e comer demais de alimentos ruins, ok? A gente sempre fala isso no emagrecedeveres.com que as calorias não são todas iguais. As calorias provindas de alimentos reais são muito mais saudáveis, muito diferentes das calorias provindas dos alimentos ruins. Ou seja, aquela velha história que a indústria e muitos profissionais de saúde por aí pregam de que você precisa calcular o número de calorias que você come por dia para você ter que comer menos calorias daquilo que você gasta e entrar naquela conta, aquela restrição, aquela prisão de vida realmente para poder emagrecer. Tudo aquilo é falso, tudo aquilo é desnecessário e não é a forma mais saudável de se emagrecer e conquistar um estilo de vida legal e produtivo e positivo e tudo mais, certo? Então essa coisa de focar nas calorias somente é um grande erro e a ciência cada vez mais está mostrando com mais força que essa é verdade. Essa questão de complicar a perda de peso, complicar o emagrecimento está errado. Porque a gente pensa, se você comer menos das mesmas coisas que te fazem mal, que te fazem engordar, você só vai sofrer mais, certo? Agora, e se você pudesse comer quanto você quiser dos alimentos que você quiser para matar a fome, sendo que você come os alimentos realmente reais e nutritivos e ainda assim você perde peso, emagrece de vez e atinge o seu peso ideal. Esse sim é o sonho, essa é a realidade, essa é a prova da ciência, é o que a ciência nos diz. Comer os alimentos corretos, você começa a ajudar o nosso corpo a voltar ao equilíbrio de peso que é mais saudável para ele. Mas hoje eu quero mostrar para você a diferença entre comer demais de alimentos ruins e comer demais de alimentos corretos. O Sam, um jovem inglês do site smashthefat.com, ele fez dois experimentos na vida dele que se tornaram meio famosos e eu queria mostrar para você aqui também e mostrar as fotos do antes e depois também na tela para você. Então, as calorias não são todas iguais. As calorias vindas do alimento real são diferentes das calorias vindas do alimento ruim. Então, se a gente comer, por exemplo, duas mil calorias a mais do que a gente precisa por dia, aquela conta de que você vai ganhar tanto peso no final da semana porque um quilo de gordura tem tantas calorias, isso é falso. A matemática não funciona para o corpo. O corpo não é um sistema fechado, um sistema mecânico, mas é um sistema biológico, influentes com hormônios. Não é uma coisa que a gente pode colocar no papel e calcular de forma precisa como as pessoas tendem a simplificar por aí. E isso vem a mostrar isso. Então, é o seguinte, o Sam, esse rapaz inglês, ele tem uma necessidade calórica de 3.600 calorias por dia. Ele resolveu fazer um experimento durante 21 dias seguidos, ele comer 5.800 calorias, ou seja, bem acima da necessidade dele. O que deveria acontecer, segundo esses cálculos que o pessoal fala por aí de cálculos de calorias, etc., é que ele deveria ganhar 7.4 quilos ao final dos 21 dias. Certo? Então, é isso que eles dizem que iria acontecer. Agora, o que ele fez? Tem dois experimentos. No primeiro experimento, ele comeu 5.800 calorias, só que comeu somente alimentos reais, alimentos nutritivos, como proteínas naturais, castanhas, carboidratos saudáveis, como os legumes, como as folhas. Ele não comeu carboidratos refinados, nem junk food, nada disso. Ele comeu alimentos reais. O que aconteceu no final dos 21 dias, é que ele ganhou somente 1.3 quilos. É uma coisa estranha, né? Porque a matemática, que eles tanto dizem que está certo, diria que você ganharia 7.4 quilos no final. Então, quem sabe que está errado. E daí, novidade, na cintura, a medida da cintura dele diminuiu em 3 centímetros. Ou seja, ele melhorou a forma física, mesmo comendo muito mais do que ele precisa por dia, se forçando a comer 5.800 calorias, sendo que ele precisa somente 3.600 para manter o peso ideal, digamos, ok? Então, isso que aconteceu no experimento 1. Aí, ele pensou, interessante, né? Então, vamos fazer o experimento 2. Ele resolveu passar os mesmos 21 dias seguidos, comendo 5.800 calorias também, só que agora, comendo alimentos que não são os mais reais do mundo. Então, ele comeu alimentos até que muita gente considera saudável, como iogurte de zero gordura, que é vendido por aí como a coisa mais saudável do mundo, tá? Não é. Então, ele comeu isso. Ele comeu também pizza de queijo e tomate. O queijo, tudo bem, tá? A gente tem um artigo no emagrecedeverso.com que fala sobre o queijo. O queijo é tranquilo para a maioria das pessoas. A questão é pizza. Então, tem aquela máscara de carboidrato refinado, com trigo. Então, ele está comendo pão integral também, que muita gente acha que é super saudável. A gente já falou também no livro do emagrecedeverso.com, já falou no emagrecedeverso.com e artigos mesmo, que o trigo é extremamente rápido de ser digerido pelo corpo. Isso é um inimigo enorme de quem quer perder peso, sem contar um monte de problema de saúde que é vinculado ao consumo de trigo, tá? Então, o que aconteceu no final desse mês, ele comendo esses sanduíches de pão integral, comendo pizza, comendo iogurte, zero gordura, etc. O que aconteceu é que ele ganhou 7,1 quilos. Ele ganhou 7,1 quilos de gordura no final dos 21 dias. Agora sim, parece que a matemática ficou mais ou menos certa, certo? Então, ele comendo esse tipo de alimento, ele ganhou 7,1 quilos. E no final, a cintura dele aumentou 9,1, 9,25 centímetros. Você pode ver na foto a grande diferença que tem entre os dois experimentos. Você pode ver que ele até criou um papo embaixo do queixo ali. Então, a diferença é muito grande. Você pode ver no abdômen dele que realmente ficou maior. E isso sem contar na questão da saúde geral, que ele não mediu, não fez o exame de sangue para medir a saúde geral. Mas eu imagino que várias coisas no exame de sangue dele se transformaram para pior com esse segundo experimento do que o primeiro experimento. Então, isso tudo vem mais um exemplo para mostrar para a gente que a matemática do emagrecimento não é bem isso. Tudo não se resume à questão das calorias. Comer alimentos reais, nutritivos, que são saudáveis para nós, seres humanos. alimentos que vêm ajudando a espécie humana a evoluir corretamente durante milhões de anos. Esse alimento só que é esse alimento que nós devemos comer. E não esse monte de invenção criativa humana que a gente vê nas prateleiras dos supermercados. Tudo isso foi criado, tudo isso industrializado, criado pelo ser humano. E vem mostrando claramente nas estatísticas de obesidade que não fazem muito bem para a gente. Afinal, as estatísticas de obesidade todo ano vêm subindo. todo o ano. Então, alguma coisa tem errado aí, certo? Então, chega de falar na matemática, de comer imensas calorias, não sei o quê. E vamos focar em comer alimentos reais, alimentos que nos ajudam a manter o peso, a perder o nosso peso e a manter uma saúde boa. Então, não importa essa questão da caloria. Se você foca em comer alimentos reais, até matar a sua fome, come quando você tem fome e tudo mais, isso vai te ajudar, vai ajudar com que o seu corpo regularize o sistema hormonal e você comece a utilizar aquela gordura em excesso como energia e começa a regularizar o seu peso e ir em direção novamente ao peso ideal. Porque o seu corpo quer ser o mais saudável que ele pode ser. E você, com o seu peso ideal, você é o mais saudável que você pode ser. Então, está na hora de a gente dar uma forcinha e ajudar o nosso corpo também a ser melhor, ok? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Espero que tenha sido útil para você, né? Então, assine esse canal do Emagrecer de Vezes aqui no YouTube também e vá no emagrecedeveres.com Coloque seu nome e e-mail lá para receber a melhor informação, a melhor e mais honesta informação do mundo sobre emagrecimento e saúde, ok? Eu fico por aqui. Um grande abraço e tenha um bom dia. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.